Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Divulgados os números da balança comercial de 2012, as exportações brasileiras somaram cerca de 480 bilhões de reais. Entra em vigor o novo valor do salário mínimo. Balanço da Polícia Rodoviária Federal revela queda no número de acidentes em rodovias federais durante feriado prolongado. O Notícias da Semana começa agora. Nesta semana foram anunciados os números da balança comercial brasileira em 2012. Conheça os principais produtos exportados pelo Brasil no último ano. E as expectativas para 2013. Em 2012, as exportações do Brasil somaram cerca de 480 bilhões de reais. Esse foi o segundo melhor resultado desde 2003. A balança comercial, que é a diferença entre o valor dos produtos exportados e dos importados, foi positiva e corresponde a 38 bilhões de reais. No entanto, o resultado foi 43% menor se comparado a 2011. Entre os fatores está a diminuição das exportações à União Europeia por causa da crise econômica enfrentada pelo bloco. Cerca de 20% do que o Brasil exporta, exporta para a União Europeia. De maneira que a crise no bloco é algo que sim nos preocupa e é algo que afetou as nossas exportações. A queda das nossas vendas para a União Europeia no ano de 2012 foi de 7,7%. Uma queda maior do que a queda verificada no conjunto das nossas vendas. Ou seja, esse resultado das vendas para a União Europeia contribuiu para a queda das nossas exportações para o mundo. Entre os produtos que registraram crescimento recorde no valor das exportações em 2012, destacam-se o farelo de soja, o milho e o algodão bruto. Em 2012, a China foi a principal compradora dos produtos brasileiros, seguida dos Estados Unidos, da Argentina, dos Países Baixos e do Japão. Os chineses se destacam na compra de algodão, aviões, minério de ferro e açúcar. Já os americanos, na aquisição do etanol, motores, geradores elétricos, bombas e compressoras. A nossa expectativa é de que seja possível manter o patamar elevado, o patamar recorde do bienio 2011 e 2012. O Brasil teve em 2012 o segundo melhor ano das suas exportações, o segundo melhor ano das suas importações. E a nossa expectativa para 2013 é que nós possamos manter esse patamar elevado, tanto de vendas para o exterior, quanto de aquisição a partir do exterior. A partir do dia 1º de janeiro, comprar um carro popular ou produtos da linha branca, como máquinas de lavar, geladeiras e fogões, ficou um pouquinho mais caro. Os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. O imposto sobre produtos industrializados dos carros 1.0 terá um desconto menor a partir desta terça-feira. Passa de zero para 2%. A alíquota será mantida assim até março. Depois de abril a junho, a taxa será de 3,5%. E em julho, volta ao normal com 7%. Houve uma boa recuperação do mercado nesse segundo semestre, então nós acreditamos que ele já vem com impulso para o próximo ano regularizando as atividades. O setor aumentou o emprego nesse período e também está fazendo investimentos regulares. No caso dos caminhões, a alíquota continua zerada por tempo indefinido. Já os impostos da linha branca e dos móveis também vão ter aumentos graduais. A máquina de lavar roupa permanecerá com alíquota de 10%. Antes da redução, a taxa chegava a 20%. O setor, por exemplo, de linha branca começou com a desoneração em dezembro do ano passado e as vendas do setor cresceram bastante ao longo de 2012. Se não tivéssemos feito essa desoneração, provavelmente essas vendas seriam 30%, 40% menores do que foram. Portanto, essa desoneração é muito positiva e ela estimulou as vendas, tanto de linha branca quanto de imóveis também. A desoneração de imóveis foi por um período mais curto. O mesmo deve ser dito para o setor automobilístico. O setor automobilístico começou a desoneração apenas em julho, começou mais tarde. E até julho as vendas estavam deprimidas. A partir de julho as vendas se intensificaram, cresceram e se mantiveram num patamar aproximadamente 30% acima do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a partir dessas medidas, as vendas do setor automobilístico estiveram 30% acima do que foram no primeiro semestre. Os gestores municipais têm até o dia 11 de janeiro para informar o governo federal sobre o acompanhamento da saúde de mais de 4 milhões de famílias que têm crianças de até 7 anos e que recebem o Bolsa Família. Essas pessoas precisam cumprir o calendário de vacinação e acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, gestantes e nutrizes. Se a atualização não for feita, os benefícios podem ser bloqueados. Em todo o país, 63% das 11 milhões de famílias com o perfil do acompanhamento já fizeram a atualização. As informações completas estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Os resultados das provas e redações do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já estão na internet. Com a nota, os estudantes podem concorrer a uma das 129 mil vagas oferecidas em universidades e nos Institutos Federais de Ensino Superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O período de inscrição no sistema vai de 7 a 11 de janeiro somente pela internet. Além das vagas do SISU, os candidatos que participaram do Enem em 2012 também podem concorrer a bolsas do programa Universidade para Todos, ProUni. As regras para quem quiser disputar bolsas para o primeiro semestre de 2013 foram divulgadas nesta semana. O programa Universidade para Todos, ProUni, concede bolsas de estudo para cursos de nível superior em instituições particulares. As escolas que aderem ao programa recebem isenção de alguns tributos. A inscrição dos alunos para o primeiro semestre de 2013 vai ser feita na página do ProUni na internet, em data que vai ser divulgada em edital. Podem participar do processo de seleção estudantes brasileiros sem diploma de curso superior e que alcançaram pelo menos 450 pontos na prova do Enem de 2012. O candidato também deve ter feito todo o ensino médio em escola pública ou ter recebido bolsa integral em instituição particular. Existem ainda bolsas específicas para professores da rede pública. Os selecionados vão receber bolsas integrais se tiverem renda familiar média de até um salário mínimo e meio por pessoa. Se o valor for de até três mínimos, a bolsa será de 50%. Fortes chuvas atingiram a Baixada Fluminense, o litoral sul e a região serrana do Rio de Janeiro na madrugada da última quinta-feira. A Secretaria Nacional de Defesa Civil monitora a área em tempo real e enviou reforços. Técnicos da Força Nacional de Emergência já estão no Estado. Os municípios mais afetados foram Duque de Caxias e Angra dos Reis. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, conversou com a presidenta Dilma Rousseff sobre a situação no Estado e na sexta-feira visitou áreas atingidas. Após reunião com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ministro Fernando Bezerra avaliou a situação das fortes chuvas no Estado e anunciou obras emergenciais e de prevenção nos municípios atingidos. Nós estamos tratando de mudar a cultura de uma sociedade. Como orientou a presidenta Dilma, para mudar a política de defesa civil nacional é preciso gastar menos nas obras de remediação e mais nas obras de prevenção. E esse esforço está sendo feito. Hoje o governo federal, só na área de drenagem e reforço de encostas, proteção de morros, tem contratado com diversos estados brasileiros financiamentos ou transferências de recursos da ordem de 20 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado que recebe a maior parcela desses recursos, pouco mais de 20%, 4 bilhões e 300 bilhões de reais, dos quais já mais de 1 bilhão e 300 estão em obras, estão em execução. E eu tive a alegria na reunião de hoje de ver algumas obras sendo concluídas, outras em fase já bastante avançada e a luta de toda a equipe do governo do Estado para concluir os procedimentos solicitatórios. Entrou em vigor no dia 1º de janeiro o novo valor do salário mínimo, que passou de R$ 622,00 em 2012 para R$ 678,00 agora em 2013. Saiba mais sobre o impacto do reajuste na economia do Brasil na reportagem a seguir. A fórmula de aumento do salário mínimo é prevista em lei. O valor é reajustado anualmente conforme a inflação e o crescimento da economia do país. Para 2013, o governo federal fixou o mínimo em R$ 678,00, 9% a mais do que em 2012. Segundo os economistas, o perfil do trabalhador brasileiro que recebe um salário mínimo não é o de poupador. Por isso, o aumento de R$ 56,00 pode se transformar, por exemplo, em mais produtos para o carrinho de compras. A faixa de população é de renda baixa, que tem indexado no salário mínimo. Consequentemente, é uma faixa da população que o nível de poupança é baixo. Ou seja, todo esse aumento, esse reajuste salarial, ele vai para consumo. Consequentemente, o consumo pode ser de bens duráveis, ou seja, ela pode trocar um móvel, ela pode trocar alguma mobília em sua residência, ou também pode ter impacto no próprio consumo mesmo de alimentos. Ou seja, melhorar a sua cesta de consumo. É isso que se espera. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o novo mínimo vai injetar quase R$ 33 bilhões na economia e afetar 45 milhões de pessoas. A auxiliar de limpeza Maria Luíza Fernandes, de 29 anos, sustenta as duas filhas com R$ 647,00 por mês. O aumento do salário mínimo será um reforço nas compras domésticas. Eu vou comprar mais carne, mais verdura, mais carne para minhas filhas comer, né não? Pagar minhas contas, né não? Se der venda, é isso mesmo. Já o atendente Josimar da Silva, de 18 anos, tem outros planos para os R$ 56,00 que vai receber a mais por mês. Estou precisando do celular, R$ 50,00 já vai ajudar muito, né? R$ 50,00 a mais já ajuda. Caiu o número de acidentes, mortos e feridos em rodovias federais durante o feriado prolongado da virada de ano, comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na última quinta-feira. O número de veículos em circulação no Brasil aumentou de R$ 70,5 milhões para R$ 76 milhões no último ano. Mesmo assim, o número de acidentes, de feridos e de mortos nas rodovias federais no feriado de Réveillon deste ano diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou cerca de 2.800 acidentes, 600 a menos que no ano passado. O número de feridos foi de aproximadamente 2.200, quase 500 a menos que um ano atrás. E 126 pessoas morreram, 7 a menos que no Réveillon passado. A Polícia Rodoviária Federal deu início à operação de fim de ano nas rodovias no dia 21 de dezembro. Considerando o período de Natal e Ano Novo, o número de acidentes e de feridos também caiu em relação a um ano atrás. Mas o número de mortos aumentou. Foram 392, 39 a mais. De acordo com a PRF, as ultrapassagens mal-sucedidas e o excesso de velocidade foram as principais causas de mais da metade dessas mortes. Nós conseguimos diminuir em 24% os índices de acidentes, em 28% os índices de feridos, em 12% os índices de mortes nesse Réveillon. No Natal, nós tivemos ainda um aumento de mortos. Isso significa acidentes com maior gravidade. Nossa operação continua. Vamos estar trabalhando intensamente durante todo o período de férias até o final do Carnaval. E para garantir que todos os motoristas tenham consciência sobre os riscos de beber e dirigir, principalmente nesta época do ano, estão sendo distribuídos em bares e restaurantes de todo o país um milhão de bafômetros educativos. Todos os anos, com as tradições de festividade de Natal e Réveillon, ocorre o aumento do fluxo de veículos nas ruas e estradas brasileiras. E para diminuir o número de acidentes de trânsito neste período, que também é maior, o governo federal distribuiu a todos os DETRANS do país um milhão de bafômetros educativos. A ideia é conscientizar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir, principalmente durante as festas de final de ano. As pessoas vão realizando o teste, não tem caráter punitivo, é muito mais o caráter de advertência, o caráter educativo, é de mostrar, olha, você está vendo aqui, você não tem nesse teste condição de dirigir, você está dirigindo, então é nesse sentido a utilização do bafômetro. No feriado do Natal, 25 mil motoristas passaram pelo bafômetro nas rodovias federais. Mais de 800 foram reprovados e já vão pagar a multa com um novo valor, de R$ 1.915,40. 393 motoristas foram presos em flagrante por ultrapassarem o índice de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar assoprado, ou por apresentarem sinais de embriaguez e se recusarem a realizar o exame. Para ajudar a diminuir essas ocorrências, o Ministério das Cidades veicula uma campanha publicitária para conscientizar a população sobre o perigo do álcool no trânsito. Tome cuidado, um período que é para a gente celebrar a vida, não pode ser um motivo de tristeza, de morte, de tragédia. para as famílias brasileiras. E esse é o grande apelo que a gente faz, é que esses atos que são pequenos e aparentemente pequenos, eles podem ter uma repercussão para o resto das vidas de cada pessoa. Daquelas que são ceifadas e das que ficam, que são privadas do convívio dessas pessoas que morrem no trânsito. Na última terça-feira, o diesel S10 começou a ser comercializado no Brasil. O combustível tem menor teor de enxofre e menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Na prática, isso significa menos danos ambientais. O diesel S10 tem cinco vezes menos enxofre que o S50, distribuído desde 2009. Por isso, é menos poluente, principalmente quando utilizado por veículos fabricados a partir do ano passado, que já tem o motor adaptado à nova tecnologia. O novo combustível também aumenta a durabilidade do óleo lubrificante e diminui o desgaste do motor. O diesel S10 já é vendido na Europa. Aqui no Brasil, começa a ser distribuído agora, no início de 2013, e vai estar disponível em 5.900 postos de serviço em todos os estados do país. Entre 2005 e 2011, a Petrobras investiu R$ 38,5 bilhões para modernizar o parque de refino e produzir o diesel com baixo teor de enxofre. Até 2016, serão investidos outros R$ 27 bilhões. A lista completa dos postos que vão vender o diesel S10 está na internet. Nessa época do ano, muitos brasileiros viajam para o exterior e trazem a bagagem recheada de produtos que muitas vezes ultrapassam a cota da Receita Federal. É bom ficar atento ao que pode ser trazido e à quantidade de produtos permitidas sem o pagamento de impostos. A advogada Cláudia Rezende passou um mês nos Estados Unidos. Voltou para a virada do ano com familiares em Goiânia. Na mala, lembranças para os parentes. A gente tenta no SAD, né? Mas sempre tem presente, ainda mais nessa época do ano. A gente sempre quer presentear a família, ainda mais quando fica um tempo fora, né? Segundo dados do Banco Central, o gás de turistas brasileiros em viagens internacionais somou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em novembro de 2012. Um crescimento de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E para evitar a sonegação de impostos nas compras no exterior, a Receita Federal está com controle rigoroso nos aeroportos do país. O viajante pode trazer tudo que está dentro do contexto da viagem dele, né? Então, todos os bens de uso pessoal, roupas, artigos de tocador, higiene pessoal, podem ser levados e trazidos sem nenhuma tributação, nenhum controle especial. Além disso, ele pode comprar bens no exterior, bens em geral, até o limite de 500 dólares, pode trazê-los sem pagar tributo nenhum. O que exceder 500 dólares, ele vai pagar com uma alíquota de 50% sobre esse valor que excedeu os 500 dólares. Além de poder comprar 500 dólares, cerca de mil reais no exterior sem pagar imposto, o viajante pode também, em terra, no Doubt Free, comprar mais 500 dólares sem tributação. Mas o viajante deve ficar atento. Uma nova legislação impõe a quantidade de itens nas compras no exterior. O passageiro, por exemplo, só pode trazer 12 litros de bebida alcoólica. Isso está expresso hoje na norma, né? Além de outros limites quantitativos, que se referem a cigarros, charutos, fumo e bens gerais, né? Talvez até pela grande oferta que tem lá no exterior, os passageiros têm comprado bastante, né? A gente só orienta que quando fizer compras, esteja sempre atento ao limite e quando exceder o limite, já se prepare e planeje para pagar esse excesso de cota. O viajante que trouxer mercadorias para vender aqui no Brasil sem serem declaradas poderá ser multado ou ter os produtos apreendidos. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, cada vez mais os brasileiros estão viajando de avião. Elion e a família vão passar as férias em Fortaleza, no Ceará. Ele conta que depois de muita pesquisa, a melhor opção foi viajar de avião. A gente fez pesquisa pela internet, fez pesquisa em agência de turismo e aí, no final das contas, saiu mais em conta viajar no pós-Réveillon. Isabela, sobrinha de Elion, tem 16 anos. Ela não economiza elogios para a escolha da família de viajar para o Nordeste de avião. Ah, porque é mais fácil, mais rápido, assim, desde o check-in até a duração da viagem. A chance de ocorrer acidente é menor, eu acho que é mais prático mesmo. Assim como a família de Elion, mais de 50% dos brasileiros que vão viajar nos próximos meses escolheram o avião como meio de transporte. A informação é da pesquisa Sondagem do Consumidor, Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo. Em 2003, nós tivemos 30 milhões de desembarques. Nós vamos fechar 2012 com 85 milhões de desembarques. Significa dizer que em 10 anos a utilização do avião cresceu 3 vezes. Mas, de acordo com o levantamento, quase um terço dos entrevistados pretendem viajar até maio deste ano. Os destinos nacionais são os escolhidos por 75% das pessoas. Os estados do Nordeste e do Sudeste são os mais procurados. A preferência por hotéis e pousadas é maior do que por casa de parentes. Para o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, a dica para viajar bem é se programar. A pesquisa é feita mensalmente e ela tem nos mostrado isso com muita clareza. O cidadão tem programado com um mínimo de 3 meses de antecedência, o que é muito bom porque quem programa com antecedência consegue melhores preços e melhores condições de pagamento. O estudo do Ministério do Turismo aponta ainda que o automóvel é o segundo meio de transporte mais utilizado pelo brasileiro para viajar, seguido do ônibus. Fique atento. Apesar de a troca de produtos em lojas ser comum entre os brasileiros, a prática não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, a não ser em caso de defeitos de fabricação. Depois do Natal, muita gente acaba voltando aos shoppings para trocar os presentes. Eu precisei, antes de ontem, eu vim trocar alguns presentes que eu ganhei e hoje eu estou retornando aqui para trocar algumas coisas da minha esposa. Já troquei hoje, inclusive, e foi tranquilo. Sempre que eu tive algum para troca de produto, para mim foi tranquilo aqui. Eu tive problema não, assim, com relação à troca não. Mas o consumidor precisa ficar atento a algumas regras. Nem sempre o lojista é obrigado a fazer a troca. Ela só é garantida em lei quando existe algum defeito no produto. A regra é parecida para os itens de mostruário. Comprar um produto de ponta de estoque, porque ele tem alguma varia, ele tem que exigir, em primeiro lugar, que na nota fiscal conste em que local do produto tem aquela varia. Ele levando nessa condição, ele não vai ter direito à troca, até porque ele pagou mais barato, mas sabendo não defeito. Porque se der defeito, ele é obrigado a trocar, sim. Ou então, na impossibilidade de substituição, ele pode devolver, ou ele pode ter a devolução do seu valor pago. A troca de itens por motivo de tamanho ou gosto do presenteado não é obrigatória. É apenas uma cortesia da loja. O prazo para a troca também é previsto em lei. São 30 dias para produtos não duráveis e 90 para os duráveis. Um serviço durável seria a pintura de uma casa. Um serviço não durável seria um show. Um produto durável, uma mesa, uma cadeira, um computador. Um produto não durável, um remédio que você engole e ele se acaba rapidamente. As regras para os produtos comprados pela internet são um pouco diferentes. A começar pelo direito de arrependimento. Quem compra um item pelo computador pode desistir da compra em até 7 dias depois que ela é entregue. Existem duas situações. Uma que você vai em loco, você vai na loja, você escolhe o produto, você visualizou, manuseou, você teve a oportunidade de conhecer o produto. A outra situação é aquela que você pede por internet ou à distância, ou até mesmo na sua casa, que você não viu o produto, mas você pediu. Quando chegar, você tem 7 dias para devolver. E outra, sem qualquer tipo de ônus de transporte desse produto. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!